Música Então galera, esse aqui é o Quadrinhos Indicam Nós vamos indicar dois livros hoje que foram lançados nas terceiras jornadas internacionais de quadrinhos A gente fez uma cobertura, tá aqui o link, aqui embaixo, aqui em cima, aqui do lado Pra vocês verem Nessa, a gente cobriu ter algumas entrevistas rápidas E a gente também fez duas entrevistas, três na verdade, com o professor Ian Gordon Que estava aqui, professor da Universidade de Singapura Professor Valdomiro Vergueiro, coordenador do Observatório de Quadrinhos E o Paul Gravitt, que é um dos principais nomes de divulgação dos quadrinhos no mundo Na Inglaterra em especial, tanto que ele foi curador do Dave McKean, exposição Então, essas entrevistas todas, elas estão gravadas, a gente está editando elas Vai ficar bem bacana, mas hoje o papo é sobre os dois livros Um é do Antônio Canin, um clássico reeditado recentemente Que é um dos principais livros na academia no Brasil E até como chega a ser referência até em outros países Sobre como estudar os quadrinhos a partir da semiótica Então, assim, tanto que não é à toa que ele fala de linguagem semiótica Só que ele dá um passo além Ele está querendo mostrar que a semiótica não se restringe só à imagem em si Aquela coisa meio genérica que muitas vezes se faz na semiótica Ele tenta entender como é que tem essa interação do texto e da imagem Que era uma pergunta que sempre é muito difícil Quem estuda qualquer área dos quadrinhos sabe O quão difícil é essa interação e como separar E como entender essa relação do texto e da imagem E ainda mais dentro do contexto das produções Isso aqui, assim, para quem está começando a estudar Principalmente quem está vindo pela comunicação e pela arte É por aqui, você tem que ler isso aqui É um dos principais referenciais junto com o eco Isso E outro também é o sistema dos quadrinhos Thierry Groenstein Que, assim, é um livro bem recente Que a tradução é bem recente O lançamento foi lá nas jornadas E o próprio professor Waldemiro comentou que Muito provavelmente daqui a alguns anos Esse cara vai ser uma das principais referências em quadrinho O movimento dele, a proposição dele é muito única Ele tenta descolar o estudo dos quadrinhos Da comunicação, da arte E tentar criar a ideia de que é um campo próprio Justamente por causa desse entrecruzamento do texto E da imagem, do contexto De toda a construção editorial Então, assim, é uma referência muito interessante Ele é inovador Ele tudo indica que vai ser um dos pontos de virada No estudo de quadrinhos, assim E, cara, o texto é tranquilo de ler E vale a pena conhecer o que os caras estão falando lá fora Tem muita produção boa no Brasil Tem muitos autores bons aqui no Brasil Mas é importante também conhecer esses caras de fora E, bom, você já notou, então Isso não é uma leitura inicial Isso é pra quem pesquisa quadrinhos Mas mesmo você que só lê quadrinhos Que nunca pegou nada teórico sobre Acho que vale a pena ler Ou vale a pena pelo menos conhecer Principalmente esse aqui, né? Porque é um clássico, na verdade Ele tá sendo reeditado Então acho que vale a pena E é isso aí Até a próxima Até a próxima